O que é o Mundo? 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 O Mundo? O que é o Mundo? O Mundo? Ou seja, nenhum desses elementos que foram muito legais nesses últimos 20, 25 anos de quadrinhos, quando se trata de multiverso, eles não são novos. Eles já estavam sendo trabalhados. Eles não foram criados também para o Mundo Escolhidem. Já tinham sido utilizados de uma forma ou de outra, mas apesar disso, sempre existe uma primeira leitura. A leitura de um leitor iniciante. E esse Mundo Escolhidem, ela, para mim, foi a primeira saga de um momento que eu estava conhecendo os quadrinhos. Então, para mim, é muito mais forte. E uma releitura, ela foi bastante legal, porque eu não achei ela, além dessa parte emotiva do tempo, eu não achei ela ruim. Eu gostei. Eu gostei e me deu vontade de ler todos aqueles personagens que eu estava acompanhando nas revistas do Superman, ou do Super-Homem, e nas revistas do Super-Boy. Um momento da DC onde aqueles personagens estavam sendo muito bem trabalhados pós-retorno do Superman. E os roteiristas conseguem ser cruéis, inclusive, em alguns momentos. Minha história começa justamente em Superman The Man of Steel, que é da Louis Simonson com John Bognanov, para você ver nomes de peso. É interessante, na leitura dessa saga, da saga do Quando o Mundo Escolhidem, entender qual era o contexto do universo DC. Eu estou contando o universo Milestone passo a passo, edição e edição para vocês. Mas o universo DC, especificamente, o universo do Superman, não estava nas suas melhores fases. Não de roteiro. Os roteiros estavam legais, mas no melhor momento de cada um dos personagens. Eles estavam passando por provações bem pesadas. Bem, no caso do Superman, Metrópolis tinha acabado de ser destruída. A gente vinha de uma saga... Bem, Metrópolis já tinha sido destruída por causa do apocalipse. E aí tem a morte, tem o retorno. O retorno do Metrópolis quase é mais uma vez destruída lá pelo ciborgue. Ou é mais destruída pelo ciborgue. A cidade continua sendo reconstruída e destruída nesse meio tempo, com vários refugiados, pessoas morando em escombros, sendo salvas de escombros. E aqui a gente vai ter um momento logo depois de uma crise que ocorreu em Metrópolis, que foi a Guerra dos Clones. Ou não a mesma Guerra dos Clones, do Star Wars, obviamente. Mas existiu uma praga que estava pegando todos os clones que foram criados pelo Cadmus, que é um laboratório, é o laboratório, é o principal laboratório do universo do Superman nessa época, mais até que o Laboratório Star, voltado principalmente para a engenharia genética, foi o que criou o Superboy. Enfim, essa crise que matou, começou essa doença que começou a degenerar todos os clones, e ela atingiu vários personagens. Um deles foi o Superboy, que teve que voltar para Metrópolis para ser curado. A doença foi sanada com o sacrifício de um personagem. Esse peso do sacrifício, ele vai ser mencionado aqui. Mas o principal disso é que, nesse momento, quem era o grande dono de Metrópolis era o Lex Luthor II. Esse Lex Luthor II, na verdade, ele é um... Ele é o clone. No fim, a gente descobre que ele é o clone do Lex Luthor, que tinha cabelo. Claro que ele ia fazer um clone dele mesmo, ele não ia deixar ele careca, né? Arrogante e todo cheio de... egocêntrico e tal. Aqui tem a imagem do Luthor, que aparece por um quadrinho. Ele tinha muito cabelo, barba e tal. E ele era considerado por Metrópolis um tipo de um benfeitor. O Lex Luthor, ele consegue sempre se proteger atrás do seu dinheiro. Nesse momento, depois que a gente tem a crise, a morte de todos os clones, o que acontece é que, bem, ele começa a degenerar e no desespero de quase morte, ele resolve falar assim, Metrópolis não é minha, Metrópolis não é de ninguém. E destrói completamente. A gente está vendo a pós-queda de Metrópolis. Então o cenário é completamente destruição. Aqui a gente vai ver, na primeira sequência, o Superman ajudando um grupo de órfãos que está morando nos escombros de um orfanato. Quem toma conta é essa mulher grandona aqui atrás. Ela, logo nessa primeira página, o local é atacado por uma criatura que sai do nada, um tipo de um robô que não dá para entender o que ele é. A única coisa é que ele é praticamente indestrutível. E tem um raio elétrico que destrói tudo que vem pela frente. Ou seja, destruição em cima de destruição em cima de destruição. E ele atinge a grande heroína que tenta salvar os órfãos e mata a heroína. Ou seja, mata de uma forma bastante cruel. Ela começa a queimar e é completamente destruída nesse processo onde os órfãos tentam salvar. Tem toda uma cena bastante dramática. Então eu só estou contando, narrando esse começo, para vocês verem como o momento que a gente está vendo de Superman, de Metrópolis, também é um momento bastante cruel. Bastante problemático. Difícil para cada um dos personagens. Bem, a história desses órfãos vai ser desenvolvida mais para frente nas revistas do Superman. Mas enquanto isso, vamos ver a apresentação dos outros personagens. O principal é o carteiro. Esqueci, acabei esquecendo. É o Mr. Benson. É um carinha que já vinha aparecendo em algumas páginas das histórias do Milestone, que fugindo de criaturas. E aqui ele está tentando ver problemas que ele tem com o sono. Acontece que esse Mr. Benson, ele é um cara comum, que na verdade quase invisível, um carteiro que entrega cartas em Metrópolis, durante o dia. Aí ele dorme. E durante a noite, ele volta a acordar e entrega cartas em Dakota. Ele é uma pessoa completamente invisível em um mundo e no outro. E ele vive nesses dois mundos. A história vai trazer justamente os problemas desse Mr. Benson. Quando esse Mr. Benson começa a não ter mais controle sobre os dois locais que ele vive, Dakota e Metrópolis. Dois locais que também estão passando por situações bastante difíceis, estressantes. que vai transformar ele em um ponto de necessidade, em um ponto onde as grandes mentes criminosas das duas cidades, o Alva, alguma coisa, sempre esqueço o primeiro nome, e o Hazard, que era um vilão do aço, eles vão querer ter esse poder de percorrer entre as dimensões. Esse aqui é um monstro que começa a ameaçar, a assombrar o carteiro Mr. Benson. E aí, bem, a história começa a desenvolver com os personagens sendo jogados de um canto ao outro. O Superboy vai para o aço, o Hardware vai para a Metrópolis destruída, ele se encontra com o aço por um breve momento, até que eles voltam aos seus mundos originais. Depois é a vez do Superboy que aparece, quem faz é o Carl Castle, né? As histórias do Superboy. Aqui nessa primeira edição do Superboy ainda tem algumas referências do momento que ele está, inimigos lá do Havaí, os aliados que ele tem no Havaí. Tem uma menção de um caso da Cat Grant. Cat Grant é aquela jornalista do Planeta Diário, que é toda... Ela faz a página social, então até zoam com ela pelo tipo de reportagem que ela faz. Ela faz as fofocas, basicamente. Mas nas edições antes, né? Entre o retorno do Superman e antes do Mundo Escolhidem, a Cat Grant tinha perdido um filho. Ela tinha o único filho dela, que foi sequestrado pelo Homem dos Brinquedos. Então, isso aí me trouxe de volta essa memória de uma história tão pesada, de uma derrota do Superman, que o Superman não consegue salvar o filho da Cat Grant, que é morto por um assassino de crianças. E isso numa revista de super-herói, de uma revista do Superman, não é nem uma revista do Batman, que pode ser mais Dark, essas coisas. E aqui a gente tem uma lembrança disso, com a Cat Grant, com o Superboy encontrando um porta-retrato do filho da Cat Grant. É muito... E tem toda uma relação. Eu lembro que o garoto tinha sido sequestrado quando ele estava numa festa de... A fantasia, ele estava fantasiado de Superboy. Então, existe uma junção, uma amarração de continuidade entre os vários títulos, que também é bastante interessante. Bem, nesse momento, quem ataca é o Parasita, que também estava super-poderoso, depois de sugar poderes do Superman. Superman que tinha perdido controle completamente em algumas edições passadas. E aí ele ataca o Benson, o Superboy tenta salvar, e aí é a vez do Superboy ir para o mundo de Dakota e começar a encontrar aqueles personagens. Nessa... A partir de então, os personagens começam a cruzar de mundo um para o outro, o Benson começa a perder completamente o poder, o controle do poder. Depois, os dois vilões, o Hardware, o Hazard, e o Alva, eles começam a criar mecanismos para tentar prender o Benson naquele, no seu próprio universo. isso faz com que o Benson comece a ficar completamente maluco. O poder dele começa a sair do controle, ele começa a fazer, a criar, criar coisas, da vida, a medos que ele tem, da vida, a personagens de quadrinhos que ele enxerga, e ele começa a achar que tanto Dakota quanto Metrópolis, os dois mundos, são criações da própria cabeça dele. quando ele praticamente morre, é o momento que ele é completamente transformado nessa nessa criatura barra entidade grandona, que aí, bem, foge completamente do controle e a história começa a ter esse grau de periculosidade muito maior. E aí, os heróis vão se unir, os vilões vão se unir para tentar evitar maiores perdas. Existem várias mortes, mortes pesadas, às vezes, nem tão gráficas, mas com consequências bastante pesadas, bastante dramáticas, de destruição em massa, generalizada, a impotência de pessoas superpoderosas perante essa esse deus, essa entidade que começa a destruir tudo como se fosse uma criança. E, bem, simplesmente assim. Olha só, essa outra representação que é bem interessante e mostra bastante qual que é o poder dos... desse novo... dessa nova entidade. Ele não é um vilão, ele não é um herói, ele é uma pessoa, uma criatura que manipula realidades. Bem, claro que a história vai se desenvolver para os personagens se unirem, mostrando bastante a diferença entre cada um, cada um deles, mesmo eles sendo contrapartes, de certa forma, Superman, ícone, o aço e o Hardware, o Superboy e o Superchoque como a Rocket, mas cada um tem identidade, uma identidade diferente, uma identidade própria, bastante... bastante único. Então, eles não são iguais, eles podem ser parecidos, eles podem até ter motivações semelhantes ou passados semelhantes, mas cada um deles tem histórias completamente diferentes. E aí, é bem engraçado porque todo mundo de Dakota conhece o Superman, pelo menos, de Metrópolis, a Lois Lane, porque eles são personagens conhecidos, eles são personagens de quadrinhos, personagens dos filmes que existem no mundo de Dakota. e o mesmo não acontece no mundo da DC em relação ao mundo Milestone. Enfim, valeu bastante a pena, eu acho que só o final, obviamente, ele acaba se transformando numa coisa mais Deus Ex Machina, porque tinha que terminar, os poderes, os perigos foram escalonando num nível quase impossível para ser resolvido, mas eles resolvem de uma forma mais super-heróica, vamos resolver isso e voltar, tudo o que aconteceu vai voltar como se nada tivesse acontecido para não criar mais problema, principalmente para Dakota. Em Metrópolis já tinha sido destruída pelo Lex Luthor, mas as consequências das destruições que foram feitas em Dakota elas são revertidas. Claro que algumas mortes que não tiveram a mão direta dessa entidade elas continuaram existindo, como aquela mulher que eu falei no início da história que cuidava dos órfãos. Então isso vai ser trabalhado, mas todo o resto acaba sendo revertido, principalmente os pontos mais críticos como as ondas de morte ou mesmo essa junção dos dois mundos que acaba matando mais e mais pessoas. Enfim, depois dessa longa jornada eu ainda tenho mais histórias do universo mais, então obviamente vou continuar, mas foi muito legal ver esse relê isso aqui. Eu tinha uma lembrança até forte porque eu li várias vezes, foram as primeiras revistas que eu lia, naquela época todo mês eu relia as edições passadas para ler a edição atual, obviamente isso aí ficou completamente impraticável com o passar do tempo, mas foi o momento que eu estava descobrindo os quadrinhos e agora eu tive a oportunidade de reler a saga Quando o Mundo Escolhido. Se ela vai ser publicada aqui no Brasil eu acho que ela poderia, acho que ela deveria, ia ser bem interessante essa apresentação porque mesmo uma saga que é foi criada só para juntar personagens, juntar personagens de editoras, isso ajuda inclusive a editora Milstone, que era uma editora menos conhecida, a ser reconhecida, a ser conhecida, por causa do universo DC, mas que infelizmente não durou muito tempo depois, vai ter isso aqui, a gente está em 95, as histórias entre 94, é, foi publicada em 94, depois que eu vou entrar para as histórias em 95, elas, mas não vai durar até 97, mais ou menos, mas ainda assim, são personagens que depois foram retomados pelo universo DC e que, como a própria DC está publicando esses compendios, por que não a Panini trazer um Quando o Mundo Escolhido, aproveitar, não sei, não sei na verdade o que vai aproveitar, porque o Super Choque ele também não tem animação atualmente, mas, enfim, são personagens que acho que vale bastante a pena conhecer, são momentos dos personagens também que estão bem legais e que, não sei se vai ser republicado aqui, enfim, já falei demais, eu volto para mais Milestone, ainda tem pelo menos mais dois programas programados para fazer, por enquanto, eu quero que vocês comentem, vocês já sabiam, já tinham nido essa saga Quando o Mundo Escolhido, qual a lembrança de vocês para essa saga, o quanto da minha lembrança está me infectando e me impedindo de ser mais crítico para essa história, a gente comenta nos comentários, conversa nos comentários, enquanto isso, me sigam no arroba para o seu lugar, onde eu falo sobre filmes e séries, tem o link da Amazon, qualquer compra, o link da Amazon ajuda muito o canal, Os dois compêndios tem na Amazon, ouvi dizer que eles aumentaram de preço da época que eu comprei, que não faz tanto tempo assim, faz um mês e meio, aqui eu estou gravando isso aqui no final de julho, eu comprei no final de junho os encadernados, e em questão de um mês deu uma aumentada, mas, enfim, se vocês tiverem interesse, pelo menos vão atrás das histórias, de alguma forma, que acho que vale a pena conhecer esse cenário. E o Fortaleza Quântica é um podcast onde, amigos meus, a gente compara sobre filmes, séries, quadrinhos, faz entrevistas, faz várias recomendações, procura o Spotify, Anchorage, ou qualquer outro criador de áudio, a gente se vê no próximo episódio, até mais, e bons quadrinhos!